Vamos mandar uma boate azul pra você, beleza? Boate azul pra os gringos Quem conhece? Vem junto A dor do amor é contra o amor E a gente cura E cura a dor desse amor Na boate azul Como de quando a noite Essa missão de cada um do rosto Você entrega a missão E a loucura se cura Então casar por você Que a triunha da noite Que seu papo também foi embora Deixar essas contas Sozinho Tive que sair Saí de que jeito? Se deseou um para o aniversário Eu realmente me lembro que estou É uma boate aqui na lé do sul Eu não tenho mais E não consigo me lembrar Se era homem Se era homem Se era mulher A dor da noite A voz já enviou A dor da noite 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 Não errou, irmão Deixaram suas plantas, só se não Tive que ser Saí de Guilherme Te desejou Para o mundo Pouco lá pra mentir Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não sei demais E não consigo Mesmo sequer Te errou, eu não sei Eu não vou Toda noite Só pra gente ver Obrigado, Diego É devido Obrigado, Maia Dizeme 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 Dizem Projeção Dizeme Dizem 式降 facile Dizem